Música Gente, a gente está precisando muito, 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 fazer desse carnaval, não só desse carnaval, mas de todos os dias da nossa vida, dias de amor. A gente está precisando muito falar de amor, a gente está precisando julgar menos as pessoas, a gente está precisando sair um pouquinho da rede social e viver mais, prestar mais atenção na pessoa que está do lado da gente. A gente está precisando fazer o bem, pensar no próximo, se colocar no lugar da outra pessoa. Isso se chama empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Então hoje é a minha primeira vez aqui na terça-feira de carnaval, é a primeira vez participando desse encerramento, com os maiores nomes dessa música, desse lugar. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu preparei esse momento muito especial para a gente jogar o bracinho lá em cima, todo mundo. Pensa na pessoa que você ama, pensa naquela pessoa que está precisando dessa luz, pensa no nosso país, que está precisando muito dessa luz e vamos cantar muito amor. Solta o som! Solta o som! Solta o som! Solta o som! Mãozinha lá em cima! Energia positiva! Energia positiva! Vamos seguir a canada do grande rei! Mãe! 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 Oh, let me see your face, let me shine, let me change, ooh, baby Brought out your body, pray, tell me This is love, this is love, this is love, this is all that I'm feeling This is love, this is all that I'm feeling Oh I want to know, I want to know, I want to know, I want to know I got to know, got to know, got to know, oh, 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 oh I ain't really named him, so I call my father on your neighbor A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.